Boa noite, ou boa tarde, não sei se todo mundo me ouvindo. Beleza. Então, eu sou o Pedro, vou fazer a apresentação da minha palestra sobre o QCAD, criando circuitos PSCBs com o QCAD, circuito impresso. Bom, vamos lá. Eu sou formado em automação industrial no Instituto Federal. Atualmente, eu estou cursando o curso de análise de desenvolvimento de sistemas na área de TI, integrando as duas áreas, não estou mudando. Eu sou membro do grupo de robótica e de estudo de sistemas embarcados, o GERS, que é do Instituto Federal também, do campus que eu estudo, e eu trabalho com desenvolvimento de sistemas embarcados. Faz um tempo que eu venho seguindo essa linha de desenvolver sistemas embarcados, apresentando circuitos e programando microcontroladores e tal. Bom, eu vou primeiro falar de alguns projetos que eu fiz ao longo da minha vivência, que, por enquanto, não é muito longa, né? Mas eu já fiz projetos bem simples. Eu iniciei de algum lugar, né? Eu fiz projetos bem simples até projetos profissionais, né? E, a partir de dado momento, eu comecei utilizando o Kikad, né? Esse daqui é aqueles projetos que a gente faz, que eu acho que fiz no meu curso técnico, que era um circuitozinho que a pessoa desenha mesmo na placa, corroa, todo o processo manual. Conforme eu vou evoluindo, né? Eu comecei a fazer projetos mais complexos, né? Isso daqui é um Arduino, isso daqui era um robô para detectar metal, e eu fiz uma placa padrão, só saí colocando os componentes, soldando, passando o fio, por baixo está muito, muito fio. E esse daqui é a placa do meu TCC, que eu usei porque ela já existia na época, e eu achei mais prático. Ela é a mesma coisa que a anterior, mas ela está mais bonitinha, né? Nessa época, eu já sabia usar um pouco esses programas, mas eu usava mais um software chamado Proteus, né? Conforme eu fui aprendendo a desenvolver mais, aprendendo a fazer coisas mais complexas, né? E estudando mais eletrônica, tendo mais experiência no desenvolvimento de circuito, expondo mais alguns snipings diferentes, eu fui aprendendo a usar esse programa, né? Que é o Kikad. E aqui eu tenho um shield que eu fiz, que é baseado num shield que se chama Shield Base Grover, né? Que é um shield que tem vários molex conectados, né? Que o resultado final é esse aqui, né? Ele também foi feito com placa transferência térmica, né? Coisa bem manual. No entanto, já foi um negócio projetado, né? Eu pensei antes de fazer, né? Não foi o que o pessoal do TI chama de Go Horse, né? Não foi só sair fazendo. Enfim. As coisas vão evoluindo, né? A gente vai aprendendo cada vez mais e vai fazendo projetos mais sofisticados, né? No grupo de robótica, uns colegas meus desenvolveram ou uma shield para auxiliar nos estudos, em laboratórios, para auxiliar no aprendizado, facilitar as coisas, né? E pensando nesse shield, eu desenvolvi um outro, que é usando o ESP, né? Que já era, na época que estavam começando a se falar bastante do IoT, e também, eu desenhei, foi projetado, eu projetei ele para ser fabricado, embora ele não tenha sido fabricado ainda, mas é... esse daqui é o... é o meu primeiro, acho que se não me engano, é o meu primeiro protótipo, né? Teve outros protótipos. Bom, aí chega... chega... depois de a gente praticar bastante, a gente começa a dar vida a projetos mais profissionais, né? Esse daqui, eu fiz também no Kikad, é um projeto bem complexo, ele é um pouquinho grande, a placa grandinha também, e... é um projeto... foi uma experiência interessante, porque foi um projeto complexo, mas... eu acabei não pensando na parte de compra de componente, quando eu fiz ele, e ele nunca saiu do papel por causa disso. Então... já fica a dica, né? Desenhar uma placa, não é só você desenhar ela, né? Você tem... muita coisa envolvida. Tanto... no seu meio de produção, a sua capacidade de compra, ou... a própria complexidade de compra, né? Vou ter que comprar tudo aqui no Brasil, vou ter que comprar tudo fora, vou ter que comprar coisa aqui, coisa lá, isso pode matar o seu projeto. Esse... essas plaquinhas aqui, é um projeto que eu fiz, que... foi a minha primeira placa de dupla face, né? Com um componente dos dois lados, né? Opa! E essa... é uma que eu fiz com... com o módulo 2G, o módulo da Cactel. É... para estudar... começar a estudar IoT, né? Para facilitar os meus estudos. E esses dois aqui foram os meus primeiros projetos mais profissionais que... que foram fabricados, né? Tirando o que eu faço na empresa, né? Onde eu trabalho. Bom, agora vamos falar do... dito cujo, né? O Kikad. É... Ele é um software que ele foi... feito seu primeiro lease, né? Seu primeiro lançamento em 1992. Ele é... é um ano mais velho que eu. Pelo Jean-Pierre. Hoje em dia, a equipe que trabalha no Kikad é maior, né? Não é só... não é só ele. Mas o início foi ele que fez o início do Kikad. Eu lembro muito bem que... em uma época eu usei esse Kikad bem lá no início. Nem foi então no início assim, né? Não usei quando eu tinha cinco anos, né? Enfim. E ele era bem... tinha os recursos, mas era meio bem deficiente. tinha um... não tinha... a bem dizer não era tão completo, né? Só que os projetos vão evoluindo, né? E hoje em dia ele... facilmente atende um projeto profissional que você vai produzir... precisa produzir em alta escala ou projetos complexos, projetos simples. Ele vai te atender. Ele é um software de código aberto, ou seja, você pode... se você quiser editar ou fazer alguma coisa diferente no Kikad, você pode baixar o código e editar. Você pode fazer plugins para o Kikad também. Ele tem a capacidade de fazer o esquemático, o layout, o layout, perceber? E tem vários recursos agregados, né? Ele é multiplataforma, né? Tem Linux, ele funciona no Linux, no Mac e no Windows. Bom, como eu já estava dando spoiler no slide anterior, né? Como? Por que usar ele? Primeiro, ele é gratuito, né? Ele é de código aberto. Ele é fácil de uso e uma coisa que, na minha opinião, é muito importante, ele tem uma comunidade grande e ativa. Isso, para um software livre, eu acho que é fundamental. Porque você vai começar a gerar muita informação, você vai ter muito tutorial, a biblioteca de componente dele é muito extensa e se não tiver na biblioteca oficial, você acha em algum outro lugar facilmente, praticamente qualquer componente. E você pode fazer desde os projetos simples a projetos complexos. E, como eu falei, ele é multiplataforma. Por exemplo, você tem uma equipe de desenvolvimento e nem sempre todo mundo vai usar o mesmo sistema operacional, mas isso não vai te impedir de usar o mesmo software. o que eu posso construir com o que eu posso fazer com o Kikad, né? Esse esquema que vocês estão vendo é o esquema dessa placa aqui, dessa shieldzinha aqui, que é uma shield que ela usa um STM32 e ela tem diversos periféricos, né? O objetivo dela era o mesmo objetivo do shield Edu e do shield IoT, né? Para aprendizado. Só que, no caso, o ARM, né? O foco é o Pipe Blue, né? O ARM, o STM32. E ele tem muita coisa e é legal que eu posso organizar o meu projeto bem organizado. Por exemplo, eu separo a alimentação, eu separo a parte de controle, a ULA, né? O processador, eu posso separar todas as interfaces e isso numa folha 4, né? E as coisas não vão caber lá dentro, mas ele dá uma... a possibilidade de eu usar outras páginas de maneira hierárquica. O que acontece? Eu tenho... Eu posso... Eu posso... Eu posso me organizar na... Eu tenho os rótulos de redes que são esses... Esses PA1, PA2, PA3. Tem as referências, né? Os VCCs, os GNDs. E aqui não tem nenhum rótulo hierárquico, mas... Aqui a gente já vê esses rótulos hierárquicos, né? Que eles pertencem à outra página. Isso é interessante, porque na hora que você vai fazer um projeto grande, uma placa que tem muita coisa, imagina você querer fazer uma manutenção, você olhar e falar, nossa, é... Onde isso está conectado tão bem, né? Porque eu tenho esse A0, onde esse A0 está conectado? Será que ele está nas outras páginas também? Será que ele não está nas outras páginas? Será que ele está só nessa página? Para agilizar o processo, isso seria bom se o cara que está fazendo manutenção, o técnico, a pessoa que está fazendo manutenção, souber onde aquilo está de uma forma melhor mais fácil. E isso é muito bem sinalizado por isso, né? Que essas labels, elas são locais daquela página. Você pode, tipo, lá que elas são locais daquela página. Então, elas só vão estar lá, a não ser que você sinalize que elas estão conectadas com com outro local. E aí o cara vai fazer, hum, esses pinos estão ligados nessa página, né? No caso, ou no IHM, né? No interface AMI-Máquina, ou no M2M, né? No interface máquina-máquina, no caso, né? E, bom, agora, aqui tem a, aqui a interface HM, né? Que é uma outra página do software, né? Tem várias coisas também, é, organizado, eu, aqui no meu caso, eu organizei mais ou menos por função, né? O que cada coisa vai fazer. E tem, e tem aqui, ó, aqui vocês podem ver, ó, que tem, eu tenho as minhas labels hierárquicas, onde eu posso falar que esse sinal vai pra fora dessa página. Ele sai daqui, ele vai pra outro lugar. E, obviamente, aqui a gente sabe aonde ele tá, né? Cadê? E, por exemplo, data, data, tá aqui, ó, tá no meu pb12. Logo, opa, logo eu sei que o meu pb12 que tá aqui, pb12, enfim, eu sei que ele está nessa, nessa página aqui. E isso vai estar nela, né? Porque ele não tá em outro lugar. E isso ajuda a, na hora de você querer entender o circuito, né, a mais a fundo, ou querer dar uma manutenção no circuito que você projetou. E fora que projetar um circuito assim, mantendo ele organizado, é muito mais prático, né? Se eu quiser fazer uma alteração na minha IHM, eu só preciso fazer aqui e não influenciar em outros lugares. A não ser que eu mude o pino do meu controlador e eu precise de um recurso específico dele. Aí, talvez, mude. Mas só vai mudar a conexão. Enfim. Como eu falei, né, esses rótulos, eles vão deixar o projeto menos confuso, né? Principalmente, quando se usa muito essas labels, essas... essas redes, né, que o software chama de rede, né? Bom, isso é um pouquinho do que ele pode fazer na parte de... do esquema elétrico. agora, na parte do designer, e na parte que você vai desenhar o PCB, né? A gente pode fazer projetos... como eu falei, vai ter projetos bastante complexos ou projetos mais simples. Ele acaba me dando uma flexibilidade grande para fazer diversos... atender diversos tipos de design e me facilitar projetar diversos tipos de design com diversos tipos de critérios. Por exemplo, você vai fazer um projeto que envolva a radiofrequência ou que envolva a aquisição de dados ou a som, né? Por exemplo, o amplificador. Você vai ter boas práticas que você vai dar mais foco naquele seu design do que em outras situações. E também, o fabricante, quando monta um componente, ele dá recomendações de como aquilo pode estar conectado, né? Geralmente, quando você pega uma fonte de CDC, tem muitos fabricantes que mostram que você tem que estar assim. Ele dá o circuito para você, porque ele está falando isso aqui eu garanto que vai funcionar do jeito que eu estou falando. Quando você... Falando do datasheet, né? Bom, aí eu posso ter muitas coisas que eu posso fazer diferente, né? E o software vai me atender para fazer, atender o meu designer, né? O designer que eu pretendo fazer. Aqui, vocês estão vendo, por exemplo, é uma conexão de uma antena, de uma antena de um GPS, né? E ele tem uma especificação por causa das frequências e tem um jeito que você vai construir para tornar a sua comunicação, a sua perda de sinal menor ou tornar a sua placa mais eficiente energeticamente também. Aqui, basicamente, eu estou trabalhando com zonas e máscaras, né? que eu faço uma zona, né? Que eu quero que eu mantenha o cobre, cobreado na parte superior e uma zona é que aqui, não sei se vai dar para vocês perceberem bem, ele tem uma zona que está cruzadinha assim, né? Isso aqui, ele tem duas zonas, uma porque é para o cobre e outra que é para a minha máscara para a máscara da silk, né? Porque eu que retirar a máscara, eu posso falar eu não quero que tenha silk aqui ou, se você preferir, eu quero que tenha cobre aqui ao invés da minha máscara, né? Aí eu, aí você vai chegar nesse resultado aqui, né? O, a placa, né? Tem a máscara, tem todos os furos e tem o meu, tem o meu, meu cobre exposto, né? Isso foi uma especificação que a gente viu de acordo com fabricantes e com alguns manuais de, que falam, que falam a conexão ideal para o GPRS pode ser feita dessa maneira, em tal condição, tal, tal. Continuando, continuando na parte de zonas, eu posso também fazer afastamento de zonas, né? Eu posso ter minha máscara, eu posso falar, não quero que tenha zona aqui, eu posso obrigar o meu software a não cobrir essa área, eu não sei se eu comentei aqui, mas eu posso pôr hierarquia nas zonas, por exemplo, você vai pôr várias zonas de vários sinais e para facilitar a sua vida, você vai dar prioridade para uma, então você pode dar hierarquia, essa vai pôr primeiro, depois essa, depois essa, depois essa. Isso pode facilitar a sua vida na hora do desenvolvimento, né? Porque quando tem muita coisa para você decidir, muito caminho, é muito desgastante, você perde muito tempo verificando, é muito mais fácil se você colocar uma, especificar logo o que você quer e o software vai resolver o que você está pedindo para ele, no caso desse daqui, é uma placa que também mexe com rádio frequência, só que no caso é Wi-Fi, e eu removi a zona do relé para diminuir o ruído que eu gero na hora que eu atraco ele, né? Existem maneiras melhores de fazer isso, né? E aqui, essa daqui é uma fonte, né? Que também gera um sinal. Existem maneiras melhores de se remover o ruído, né? Uma maneira, isso daqui é um exemplo, né? Essa placa é o famoso vagalume, né? Que os lábios ficam piscando, essa, que está o cursorzinho, e eu exemplifiquei uma coisa que a gente pode fazer para diminuir o ruído, que é conectar bem a sua máscara de terra. Se você tem máscara de terra dos dois lados, você conecta muito bem ela para reduzir os ruídos, né? que nem é feito aqui, né? Eu estou reduzindo o ruído, reduzindo a interferência eletromagnética que está vindo de fora, né? Basicamente, a gente está fazendo uma gaiola de Farad aqui, né? Bom, voltando para o software, outras coisas que a gente pode fazer que ajudam no desenvolvimento são as visualizações da placa, né? Na hora que a gente está apontando uma placa, se ela tiver muita coisa, muito componente, muita trilha, fica um inferno para a gente rotear ela. Ainda mais se você rotear manual, né? Os computadores não roteiam muito bem ainda, né? Mas quando a gente roteia e tem muita coisa, é muito difícil, é muito, dá muito trabalho, a gente fica fazendo, aí depois você tem uma, aí depois você pensa, nossa, poderia ter feito assim, aí a placa muda completamente. E quando você tem muita informação, isso vai te atrapalhar fatalmente. Então, você pode reduzir essa informação de alguma forma, ou dar foco para essa informação, para o que você está querendo ver naquele momento. Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, eu estou querendo ver minha máscara de terra da minha face, de uma das minhas faces, da minha face de trás. Nessa segunda, eu estou querendo ver a parte de cima da placa, não só a máscara, desculpa, a trilha também, a trilha também aparece. Não é só a máscara de solda, digo, esse preenchimento, né? Enfim, você pode mudar qual é a camada que você está vendo, a mesma coisa serve para quando você suprime a máscara, como vocês podem ver, aqui eu tenho a lateralzinha da máscara e ela está aqui, só que eu suprimei essa informação, eu sei que ela está lá, mas para me ajudar a visualizar, eu tirei ela. E eu também posso selecionar o que eu quero ver, né? Eu posso, eu quero ver só a minha camada de cobre superior e eu não quero suprimir a outra camada, mas eu quero que ela fique menos visível, que ela fique confuscada. Ou seja, qualquer outra camada fica confuscada, mas eu quero ver principalmente a minha camada superior, a camada do cobre, que dependendo do que você vai fazer, vai ser mais interessante você ter foco naquela parte e menos foco na outra, né? Vai te ajudar a resolver alguns problemas, né? E o software te dá esse mecanismo. Ele também permite você ter uma visualização em 3D, o que dá uma noção muito boa do do projeto final. Aqui, por exemplo, quando eu estava projetando essa placa, quando você vê o 3D, você fala, nossa, esse conector aqui, ele está muito próximo, esses dois conectores, né? Esses conectores estão muito próximos, então eu acho que uma mão um pouco maior vai ser um pouco mais difícil de puxar o conector, conectar. E se sua fabricação for manual, se for uma placa manual, às vezes a distância entre os componentes pode dificultar a fabricação dela, né? Imagina você colar componente muito e querer fabricar na mão, soldar na mão, é um pouco complicado aí, você pode ter que levar isso em consideração, né? É o seu meio fabril, né? O seu meio fabril, a sua forma, o seu meio de fabricação vai ser manual, então você tem que levar isso em consideração, né? E o software, ele vai dar, quando você vem em 3D, ele vai te dar essa noção. Aqui, aqui, essa placa, vocês já viram, Ela é, você pode ver também sem os componentes, é só o Silk. Aqui é uma outra placa, um pouco mais de perto, né? Ela é uma placa SMD, né? com o ESP, e o 3D é bem para você ver como você está querendo ver o projeto antes de fabricar, se tem uma noção maior, melhor, né? Que uma coisa você ver isso aqui e falar, isso aqui tem um centímetro de distância, ou um meio, 15 centímetros ou 15 milímetros de distância. Uma coisa é você falar que um componente SMD está 0.2 milímetros de distância, mas quando você olha com coisas que você tem uma noção, mais ou menos, qual é o tamanho, é outra história, você vai saber, você está muito perto, dependendo da forma que você vai fabricar, claro. se for uma, sei lá, uma pick and place que vai montar a placa, você só vai precisar obedecer o limite de resolução dela, a capacidade de ela fazer a deposição dos componentes e se ela vai, se ela pode girar, se você tem placa em dois lados, você vai ter que usar cola, se a placa gira, se você vai ter que passar ela uma vez, depois outra vez, isso você vai levar a consideração na hora de fazer o projeto. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho do meu, do software, propriamente dito. Opa, não era para você ir para cá. Isso, eu quero sair da tela cheia. Não. Opa, perdi meu mouse. se não vai sair da tela cheia, colega, porque, ah, meu computador está uma carrocinha agora. Não sei se ele vai abrir o programa. Ele não saiu da tela cheia, ele saiu, mas eu voltei por causa da velocidade. dar uma guardada aqui de pensar um pouquinho. Isso aí. Ele está me sacaneando, está me trollando. Ah, não. Na verdade, o problema é o usuário, não é o computador, não. O problema é planar BIOS mesmo. Se você não sair daí, eu vou fazer assim. E eu vou abrir o Kikad na marra mesmo. E ele abriu na janela errada. Deixa eu voltar as minhas abas de apoio. E você, que eu quero ver o que eu estou vendo. Bom, foi mal aí, gente. Esse daqui é a nossa parte inicial. Aqui tem vários recursos. Você pode editar componentes, você pode criar o seu componente. Aqui você vai para a parte de design do PCB. Aqui você cria o footprint, o editor de footprint. Aqui é para visualizar o gerber. Quando você produz a placa, você vai gerar um gerber. E para alguém manufatorar a sua placa. E você pode visualizar o gerber ou de outras placas também. Aqui é um editor de imagem para você colocar como footprint ou logo, logo da empresa, esse tipo de coisa. Essa calculadora é interessante. Ela eu abri a calculadora, só abriu na outra tela. Você pode calcular várias coisas, como tem até código de cores, tem as trilhas, na hora que você vai fazer um projeto, você quer calcular exatamente a capacidade daquela trilha, se ela tiver que ser bem dimensionada para isso, você pode ralar a largura da trilha, estava mostrando na aba errada, aqui é para a rádio. Bom, aqui vocês vão entender mais, melhor o que eu estava falando, opa, ok, o que eu estava falando do, por que ele insiste em abrir no outro monitor? Aqui, aquilo, aquele projeto que vocês estavam vendo, né, ele, ele, ele tem três páginas, aqui, tem aqueles conectores moleques, né, aqui tem a minha ULA, a minha fonte, aí, tem todo o projeto numa, numa, numa página só, aí eu até coloco uma, 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 uma legenda, né, para, se alguém, se a pessoa que está usando não conhece o software, que pode acontecer, ela vai ter uma noção do que está acontecendo, né, nessas, nas labels, né, vou dar um indicativo, e eu clico duas vezes aqui, e eu consigo, eu entro na minha página de, do, do, do software, na página da minha IHM, onde eu desenvolvi, onde eu desenvolvi a minha interface IHM, que, que vai fazer, vai, com os objetivos de mostrar para o usuário o que, o que o cara quiser fazer, né, o que o cara quiser desenvolver. E aqui, como eu falei, eu posso organizar ele em, em caixinhas, né, usando essa, essa, essa ferramenta, né, de linha tracejada, eu posso adicionar componentes, e o legal, uma coisa legal no software, é que eu posso operar ele quase, quase que, só com o teclado, ou, teclado com o mouse, eu acho melhor, porque o mouse eu uso para mover as coisas, e o teclado, eu quero, eu quero girar a componente, eu vou, eu vou pôr um resistor, vou pôr só R, ele vai filtrar melhor, vou pôr um resistor aqui, por exemplo, dá um zoomzinho para a gente ver melhor, eu posso, aqui tem várias informações, se eu quisesse, por exemplo, mudar o valor dele, eu só aperto o V, que o software já entende o que é valor, 330, aí, 330 ohms, ah, eu quero girar ele, aqui o resistor não é uma boa, um bom exemplo, porque ele, ele é muito simétrico, mas eu posso girar ele em X, eu posso, eu posso girar ele em X, porque ele está girando duas vezes, o meu computador está, está, está apanhando um pouquinho, e provavelmente ele está bugando, eu posso girar ele em E, em X, eu posso girar ele em Y, não é transladar, ou eu posso rotacionar também, né, isso tudo com o teclado, eu quero conectar ele, eu só vou apertar com W e tal, e fazer a minha, a minha conexão, ah, eu quero pôr, eu quero pôr uma referência, em vez de A, no lado de componente, eu vou apertar P, né, power, né, aí, sei lá, quero, eu aterro, eu ponho a terra aqui, e já aperto W, já conecto, ficou meio torto aqui, mas dá para entender, ah, eu quero, como, eu quero copiar o meu componente, mas eu não quero, é só você apertar C em cima, e já copia, o mesmo componente, o que você precisar, ele é bem completo, bem robusto, uma outra coisa, que é muito importante, para um software, é a minha lista de componentes, eu gero a minha lista de componentes, essa, essa lista do software, tá, a nativa dele, ela já tem, ela já, já é muito útil, no entanto, você pode, criar, opa, deixa eu fechar isso aqui, você pode usar o boom, é, fazer um boom, e você pode usar plug-ins, que vão conectar você, com um fornecedor, é, com algum fornecedor, que vem na componente, que distribua componentes, e, e aí, fica até mais, prático de fazer, se você trabalha numa empresa, só trabalha com um fornecedor, você vai deixar toda, toda essa biblioteca pronta, todo o seu, seu software pronto, para, para trabalhar com aquele fornecedor, para já cotar, vai agilizar muito, seu processo, bom, agora vamos para, a parte de, do designer, ele vai dar uma, pensada, eu espero que o meu computador, não abra o bico, no meio da apresentação, isso não vai ser legal, como eu falei, eu tinha, eu tinha feito um exemplo, para a apresentação, mas esse daqui, fica mais legal, porque, a faca está, cheia de coisa, e, e, se olha assim, nossa, se dá até um susto, putz, e agora, o que eu vou fazer, se quer mudar alguma coisa, né, mas, você pode, simplesmente, mudar, o meu, o seu, o seu foco, eu quero, apenas, o layer, que eu estou selecionando, eu quero dar foco, no meu silk, opa, tenho só meu silk, eu quero o meu silk, de baixo, tenho o silk, de baixo, ah, eu quero só, a minha camada de cobre, tenho camada de cobre, ah, eu quero a camada de cobre, de baixo, a camada de cobre, de cima, essa é de baixo, o verde, mas, você pode mudar, se você quiser, outra coisa, você pode, ah, eu quero saber, eu vou pôr a minha máscara aqui, que eu também, posso fazer a mesma coisa, mas, eu quero, destacar, apenas, a minha, opa, não funcionou, porque não funciona, eu quero destacar, o terra, a camada de terra, todo o meu terra, vai aparecer destacado, está vendo, tudo isso aqui, em destaque é terra, você pode fazer, para outros sinais também, isso é um negócio bem legal, nesse software, que, que se você trabalhar, com mais de uma tela, é muito, muito, muito legal, é, vou selecionar, essa ferramenta aqui, que é a minha ferramenta, de seleção, vou selecionar, o PI, ele vai ficar rosinha, se você estiver no software, você vai ver, ele vai destacar, opa, não, calma, faz muito zoom não, ele vai destacar, tudo, tudo que você está, querendo ver, isso vai te ajudar, com projetos grandes, né, principalmente, quando você usa, muitas letras, e, olha só que legal, ele destacou, no meu PCB também, a minha linha, e ele não faz só isso, se eu mudar para a minha ferramenta, de seleção, ele também vai selecionar, opa, eu mudei, mudei, de volta, ele também vai selecionar, o meu, o meu componente, deixa eu, sair da marca aqui, sair da minha marcação, ver o meu destaque, vou selecionar, o meu componente aqui, opa, selecionei demais, ele está, com o meu pipe blue, selecionado, se eu selecionar, um outro componente, eu vou selecionar, um pipe blue também, deixa eu voltar, para a minha, visão completa, não tão completa assim, minha camada superior, ah, é, desmarca isso aqui, vou selecionar, o meu pipe blue, quando eu ir para, para a camada, ele está em destaque, um destaque um pouco melhor, né, aí você pode digitar o componente aqui, e tal, você vai, você está mexendo, você vai poder ir lá, mudar, ele também muda os pinos, tá, se eu, se eu, se eu, se eu posicionar, o meu cursor, se eu clicar no pino, é que com uma tela, isso fica meio ruim, se eu, o meu cursor está bem lento, se eu posicionar, se eu clicar no meu, no pino, ele vai posicionar, posicionar essa cruzeta, no meu, no pino físico, lá no, no pino físico, no pino do componente, na representação dele, ele tem muitos recursos, você, eu posso adicionar componentes, que estão, não estão listados, ele tem, um recurso de, de análise, né, para, para, eu estou até com receio, de executar isso aqui, porque eu não sei se ele vai, conseguir, ah, mas ele consegue sim, é, ah, eu preciso recarregar meu preenchimento, preenchimento é a, a minha máscara de terra, né, eu não acho nenhum problema, nenhuma desconexão, é, na verdade, na verdade, isso aqui não é desconexão, não, é, componentes que, não, não obedecem a, a minha, a minhas larguras mínimas, ou, o meu, as minhas regras mínimas, né, você pode configurar toda a sua regra, de, de acordo com o seu meio, o meio, o meio de fabricação, você vai, é, por todos o, todos os, as suas regras, né, dimensão de furo, largura de trilha, ele vai deixar tudo isso daqui pra você, pra você, brincar lá, pra você conseguir fazer o seu projeto melhor, sem, sem quebrar a sua própria regra, sem que errar, e descobrir que você, juntou dois componentes a mais do que você poderia, na hora que a click and place está depositando lá, porque é um componente só, e esse um componente vai inutilizar o seu projeto, se você não, se ater a esse detalhe, é, e você pode até quebrar uma máquina, dependendo do, do tamanho do, do, da ferramenta dela, bom, ele tem as visualizações, como, como eu mostrei, tem, tem minhas camadas, né, eu posso criar camadas, em, nesses layers, né, em todos os meus sinais, que, que eu tenho acesso, que eu, que eu, que eu, que eu criei lá naqueles pads, né, nas minhas redes, né, vamos dizer, nas minhas redes, né, bom, um, um outro, eu vou fechar isso aqui, descartar, porque, não quero salvar, um, 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 um negócio legal, é, opa, o que você está querendo? Ah, tá, ele está querendo numerar os componentes, ah, foi o resistor que eu adicionei lá, ele vai pensar um pouquinho, isso daqui é, a, a minha biblioteca, e você, na biblioteca, nessa biblioteca, você pode, vai, aonde você pode, não, você vai associar o seu desenho físico, a sua representação com o footprint, né, com o desenho físico do componente, ele está demorando bastante, porque tem muito componente, e, e, meu computador deve estar, pedindo por favor, é, enfim, enquanto isso, eu vou explicando, a, aqui vai aparecer os, os meus componentes, o meu mouse não aparece, agora que eu percebi isso, hum, que desgraça, na parte direita, onde está escrito, fruit prints, filtrados, bem aqui na, superior na, na aba direita, ele está, ele vai aparecer os meus componentes, e na aba, à esquerda, é onde aparecem as minhas bibliotecas, no meio, é, são os meus componentes, que vão aparecer, e o legal é que eu posso selecionar, por, eu posso, é, filtrar a minha, o meu, a minha busca, por, por descrição, por, ah, esse é um resistor, esse é um microcontrolador, ah, me tenta dois bits, tal, e ele vai procurar, por essa, por essa descrição, ou, pela quantidade de pinos, ou pela biblioteca selecionada, né, dependendo do que você vai procurar, se você, ainda não tem muito bem definido, o que você, você quer, aí, carregou, beleza, se você não tem muito bem definido, se eu, toda vez que eu clicar aqui, ó, vai mudar, muda aqui na, na lateral, porque é a biblioteca, eu não quero mais selecionar a biblioteca, quero selecionar a quantidade de componentes, e a descrição, ah, eu vou selecionar, um outro componente, ó, capacitor, ele só está mostrando o capacitor SMD, se eu descer bastante, vai mostrar os THT, né, é, mas se eu quiser, ah, não, eu só, eu tenho certeza que eu só vou usar capacitor THT, então, eu vou direto no filtro por, pela biblioteca, e vou no THT, ah, mas vai me mostrar com o capacitor com mais terminal, né, então, eu vou filtrar só com, com dois terminal, é, e ele não apareceu nada, ou ele está carregando ainda, é, enfim, eu acho que é porque é um componente, não, ele deveria aparecer, mas, ah, desculpa, eu estava, na biblioteca errada, é por isso que não apareceu, enfim, ah, você quer saber como é esse componente, você vai ver, e vai aparecer, como é o componente, mudei o componente aqui, que volta para, volta para a janelinha, não vai voltar para a janelinha, esse software, ele é bem legal, na minha opinião, ele é bem melhor de se trabalhar com, ele, quer dizer, fica bem, ele já é muito bom, mas é, vai ficar mais produtivo se você tiver mais de uma tela, né, porque você coloca, vai conseguir acompanhar melhor o que está acontecendo, né, Eu acredito que a maioria dos softwares que trabalham nessa, 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 nessa linha de várias janelas, isso vai ser melhor, eu posso ver o meu componente, e também posso ver o 3D, no caso, ele não vai aparecer o 3D, porque eu não baixei a, a, a biblioteca do 3D, é, não baixei em conjunto, eu baixei só a parte do, eu só preciso esquecer de baixar a biblioteca, porque ela é a, ela é mais pesada, né, ela deve ter, eu acho que ela deve ter, é mais de giga que ela tem, mas ela, ela tem bastante componente, e aparece aqui, né, e a gente pode, pode, pode fazer as configurações, tem toda o, uma gama de coisa que a gente pode fazer, é, o legal aqui também, a gente pode medir, às vezes a gente quer saber o tamanho do componente, aí tem muitas ferramentas, que ajudam, que vão auxiliar a nossa, o nosso desenvolvimento, na minha opinião, principalmente na parte do design, ele tem, ele atende bastante, ele, ele é muito poderoso na parte do design, a parte como a gente usa, usa, usa a grade, sei lá, a gente não pode, ter coisas muito perto de umas da outra, aí eu vou, sei lá, usando o passo da minha, do meu layer, da minha grade, como facilitador, bom, era uma visão, mas, não, não quero salvar, descarta, era uma visão, ou mais prática, que eu queria dar, do software, agora ele volta aqui, para a minha, para a minha apresentação, em resumo, ele é um software que vai te atender, ele pode te atender muito bem, profissionalmente, ou se você quiser fazer coisas, só para você, ou só por fazer, ou para vender, em larga escala, em curta escala, simples ou muito complexo, ele vai te atender, e ele é um software, bem produtivo, para isso, por fim, eu queria agradecer, o meu professor, que me ajudou, ajudou, inclusive, na minha apresentação, a avaliar a minha apresentação, o meu projeto, inclusive, apresentou também, aqui na Latinware, o professor Rogério Daniel Dantas, e aos organizadores do evento, e vocês que estão assistindo, vocês participantes, opa, no mais, se vocês quiserem, eu posso, pode entrar em, em contato, em Pips Contato, ou se vocês quiserem, também tem o meu Instagram, que eu uso bastante, e o meu GitHub, que está um pouco bagunçado, mas a gente está trabalhando, para dar uma organizadinha nele, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí, que a gente pode resolver, essas dúvidas, alguma dúvida, sei lá, alguma dúvida de layout, alguma dúvida sobre software. Por enquanto, não apareceu nenhuma dúvida, né? Tem dez minutos? Bom, o que que eu posso dizer? O que eu posso dizer, é que em relação, em relação ao desenvolvimento do, de software, de software, de, de placa de circuito impresso, né? Você, eu vou para uma imagem aqui, pode ter, peraí, que apareceu uma dúvida, então, eu, eu não, eu mais, eu tive, não tive 100% essa experiência, mas eu vou dizer que, que dependendo de como a organização da empresa, você pode usar o Git para versionar, para versionar as versões do software, talvez não seja tão poderoso quanto um código propriamente dito, mas ele vai ajudar a versionar a edição de tal, de quem está trabalhando aqui, e você especificar quem vai trabalhar no quê? Você vai trabalhar na fonte, você vai trabalhar em tal coisa, você vai trabalhar em tal coisa. Acredito que o design também dá para fazer isso, você setorizar a sua placa, né? Trouxe a mão, monitorizar lá, no, no, em toda a extensão da sua placa. Para não dizer que eu nunca tive, no grupo de robótica, eu já me enchi em equipe, mas sempre, não, as pessoas não trabalhavam ao mesmo tempo, na mesma placa, né? Geralmente, eles falavam, ah, pode montar isso daqui desse jeito, tal coisa, não era, não era, não era um trabalho paralelo, né? Eu estou montando a fonte, falando de tal, está fazendo tal coisa. Mas, eu, eu, particularmente, usaria o Git para versionar o código, versionar o, o projeto e, e conseguir ter controle do que está acontecendo. E eu acho que isso vale para tudo, né? Para, se você for trabalhar com imagem, talvez, talvez com código, talvez não, com código, com certeza, que um projeto de circuito, se for com um microcontrolador, não, vai depender só do seu, do seu, do seu, do seu design de hardware, vai depender do seu firmware, e do, do como é o microcontrolador, e o seu microcontrolador vai influenciar no, o cara que vai programar, geralmente, pode influenciar no hardware, eu quero usar tal pino, para, para fazer tal coisa, porque vai ser melhor, vai ser mais fácil, aí você vai ter que mudar, enfim, essa, essa, essa é a minha dica que eu tenho para, para trabalho, para o grupo. Mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma questão? Alguma dor, sofrimento? Sobre o que cai, tá, gente? Eu não posso, eu não posso resolver outros problemas. Deixa eu ver uma coisa, temos sete minutos. Bom, enquanto isso, eu vou, eu vou dar uma enrolada aqui. Quando a gente está desenhando uma placa, como vocês viram, essa placa tem muita coisa, é bem complexo de você fazer. E, pode ser um pouco assustador no início, você pode falar, caraca, mano, eu não vou conseguir fazer isso. É lógico que você começar a fazer, uma hora, uma hora você vai perceber, não foi tão difícil assim, como parecia ser. Quando você vê a placa pronta, quando a gente vê a placa pronta, você fala, caraca, esse negócio é muito complexo. Às vezes nem é tão complexo, só tem muito componente. Mas, uma forma de você resolver isso, é priorizar o seu, o seu design. Primeiro, quais são as minhas regras, que especificam no meu design? É um design que precisa obedecer algumas boas práticas para circuitos de rádio, ou para circuitos de áudio, ou para circuitos de, puramente digital. Ah, essa placa vai estar dentro de um, dentro de uma caixa, e vai ter botões, por fora, que vão ser conectados por fio. Ah, essa placa, vai ser um shield, que as pessoas vão tocar nela, que vão manipular ela. Nesse caso, por exemplo, é bom, as minhas interfaces estão sempre na periferia, tanto as IHMs, quanto as, as de contato, né? Ou não, às vezes, dependendo de como é a placa, ou do conceito da placa, a IHM pode ficar no meio, que nem a, que nem a Microbit, né? Ela tem um design bem, bem, bem interessante, ó, de, você está pensando no uso dela, isso vai influenciar no seu design, você tem que pôr um piso, você vai pesar o que é mais importante para o meu design, e é isso que vai determinar o que você vai fazer ou não, porque, às vezes, você fala, nossa, eu vou passar essa trilha por aqui, não, mas se eu passar essa trilha por aqui, eu vou ferrar o meu sinal de rádio, mas a sua prioridade é o sinal de rádio, ou o sinal analógico, ou se é o sinal digital, ou é só fazer a placa mesmo, isso vai influenciar no seu desenho. No mais, eu acredito que é isso, de novo, eu quero agradecer ao pessoal, eu acredito que seja isso, não tenho muitas coisas mais para enrolar, até porque temos apenas cinco minutos, e se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar aí. Aquele silêncio constrangido. Gente, enquanto não acaba o meu tempo, eu sugiro vocês conhecerem o Instituto Federal, que ele está em época de seleção, para estudos, é uma faculdade pública, conheço o site do Grupo de Robótica, do GERS, a gente tem o Facebook também, eu cometi o erro de não colocar o site dele, foi mal aí, gente. Conheça também a nossa Shield, ela é muito versátil, é um projeto aberto, você pode fabricar, você pode editar, você pode fazer o que você quiser, e ela é muito versátil para você aprender programação, ou para você dar palestras sobre, ou para você dar aula também, é muito usada para isso, inclusive, ela foi criada nessa problemática, tipo, a aula, a aula era muito travada, quando as pessoas, quando era uma palestra, principalmente, quando as pessoas estão lá para aprender e nunca viram, principalmente para o programador, o programador quer código, não quer mexer com eletrônica, muitas vezes, ou ele quer, mas ele não sabe muito bem, vai apanhar um pouquinho no início, mas, mas isso aqui vai ajudar bastante nele. Esses projetos daqui, alguns desses projetos, vocês encontram no GitHub do Gersi, que vocês vão achar no, 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 no meu, no site do Gersi. Deixa eu ver uma coisa, dois minutos. Eu acho que eu falei rápido demais. Um... Bom, é, reforçando, eu, eu, os agradecimentos ao meu professor, a minha instituição, na verdade, aos meus professores, aos organizadores e aos participantes, da Latinware, se vocês quiserem entrar em contato, sinta-se livre, sinta-se à vontade, eu só reforçando que meu GitHub tá um pouco bagunçado, eu ainda tô resolvendo isso, e é isso aí.